Música Estabelecerai juízes, policiais e escribas em cada uma das cidades que ia haver teu Deus vai dar para as tuas tribos e julgarão o povo com justiça e equidade. Deuteronômio 16, 18 No podcast dessa semana eu queria conversar aqui com vocês sobre justiça e equidade. Vocês sabem o que são? Bom, muitas das vezes quando pegamos os textos sagrados nós temos a tentação de pegarmos algumas palavras que são na verdade originárias de textos antigos e queremos transcrever e traduzir para o português e aplicá-lo. O problema é que as palavras mudam de sentido. Por exemplo, o caso da justiça. Quando pensamos em justiça, pensamos logo na justiça nossa, pensamos num tribunal de julgamento, na figura de um juiz, de um advogado, todos de toga, preta. Enfim, pensamos logo no julgamento a ser feito através de uma figura de um juiz que pune as pessoas. Quando pensamos em juízo, pensamos logo em punição, no fato de que as pessoas serão tratadas com a punição de acordo com aquilo ou com o fato, com o desvio que praticaram. O problema é que o termo justiça, no sentido hebraico, não tem a ver necessariamente com punição, mas o tratamento que Deus dá a cada pessoa de acordo com o seu merecimento. Quando os salmistas pedem por justiça, eles não estão necessariamente pedindo que sejam punidos seus adversários. Eles não estão necessariamente pedindo que Deus mate aquelas pessoas que são contrárias a ele. Na verdade, o que ele está pedindo é que Deus faça justiça, no sentido de que os abençoe, mesmo diante de alguma injustiça que foi cometida. Eles se veem, no caso, como objeto de uma injustiça, de uma ação contrária, por conta da fúria do seu inimigo ou adversário. E, então, ele pede a Deus que faça justiça, no sentido de que aquele ato seja revertido. Então, a justiça de Deus, na verdade, não tem necessariamente a ideia de punição, mas a ideia de dar a cada pessoa aquilo que ela merece. O segundo aspecto é que a justiça humana, ela baseia-se nos fatos que ela pode perceber. Ela baseia-se nos fatos que ela tem. O juiz, para julgar, ele julga baseado nos autos, nas provas. Ele não pode julgar da sua cabeça, ele não pode julgar pelo que ele pensa. E ele não pode julgar o que ele não vê, ou seja, o que as provas não mostram. A justiça de Deus, não. A justiça de Deus, ela vai além. Deus não julga baseado em provas. Ele não precisa de provas. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe até mesmo o que nós não sabemos. Ele sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós intentamos dentro do nosso coração. Portanto, a justiça de Deus é a justiça mais correta, porque ela realmente, ela vê a necessidade de cada um e retribui a cada um segundo as suas obras. Portanto, nós não podemos comparar a justiça de Deus com a justiça dos homens. Aliás, o próprio Deus, ele pede, ele fala em sua palavra, que nós não devemos praticar a justiça com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque nós somos falhos e não temos capacidade de julgar com retidão. Então, a justiça que a gente está falando aqui agora, é diferente do conceito de justiça que nós temos hoje. Quando as pessoas pedem por justiça, geralmente estão pedindo vingança. E vingança não é justiça, porque a vingança, ela pode punir alguém. E essa punição pode justamente estar errada. Muitas pessoas são presas, muitas pessoas são julgadas, muitas pessoas são sentenciadas. E, na verdade, depois de um tempo, você descobre que elas, na verdade, eram inocentes. Então, a justiça humana, ela falha. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com a justiça e pedirmos a Deus que faça justiça no sentido de que faça segundo o seu propósito para a nossa vida e aquilo que nós merecemos. A segunda palavra é equidade. E também há muita confusão, inclusive a gente quase não fala sobre ela, mas ela é fundamental, porque justiça e equidade andam juntas. Na justiça, nós somos tratados segundo aquilo que nós merecemos. E, na equidade, nós somos tratados na proporção daquilo que nós merecemos e somos julgados diferentemente. De termo geral, podemos dizer que a justiça olha todos de forma igual ou igualitária, de um mesmo prisma, de uma mesma visão. Mas a equidade julga a individualidade. Deus nos trata diferentes e não como iguais. Então, equidade consiste na adaptação da regra existente à situação concreta, observando-se os critérios de justiça. Pode-se dizer, então, que a equidade adapta a regra a um caso específico a fim de deixá-la mais justa. Ela é uma forma de se aplicar, por exemplo, no direito, sendo muito mais possível e muito mais próximo da justiça para as duas partes. A equidade, então, é o complemento da justiça. E, quando nós esquecemos desse fator equidade, nós estamos praticando uma justiça incompleta. A equidade, então, diz que você vai ser julgado não de forma igual ao outro. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime por cometer, ela vai ser punida. E uma pessoa que comete um crime por caso de extrema necessidade, ela também vai ser punida. Mas a equidade terá que ser lançada para que se tenha o equilíbrio das forças, a fim de que a pessoa que cometeu um crime, um delito, um roubo, por extrema necessidade, não seja julgada da mesma forma que uma pessoa que não passou por aquela situação, ela seja julgada. Em outro caso, a gente pode também clarear um pouquinho o nosso bate-papo para você entender. A justiça, ela julga o fato em si, o momento do ato. Mas a equidade busca no histórico, busca na vida pregressa, procura saber as causas sociais, as motivações, o que levou a pessoa a fazer isso. Bom, a equidade está sendo muito esquecida. As pessoas clamam muito por justiça. E, como eu disse aqui, a justiça é uma justiça enviesada, uma justiça humana, uma justiça muitas das vezes viciada. E esquecemos também, além de praticar uma justiça enviesada, nós esquecemos do fator fundamental, que é a equidade. A equidade é fundamental, principalmente quando lidamos com minorias. As minorias étnicas, elas precisam da equidade. Os indígenas, os pretos ou negros, como a gente quiser chamar. Enfim, todas as minorias, elas, por serem minorias, que aqui não quer dizer minoria, não quer dizer número de pessoas, mas o acesso à possibilidade de bens educacionais, a bens sociais, que é a educação, saúde, moradia, assinamento básico. Essas pessoas, elas precisam ser levadas em conta à equidade. Quando eu não trato elas de acordo com o ponto de vista da justiça, somada à equidade, eu acabo praticando uma injustiça. Por isso que Deus se apresenta sempre como aquele que executa a justiça e a equidade. Não é bom saber que Deus nos trata, sim, com bastante individualidade, que Deus nos trata de formas diferentes, ou por que não dizer, Ele trata de forma diferente aqueles que são diferentes, ou forma desigual aqueles que são desiguais. Isso também funciona na ideia de que, se uma pessoa é muito injusta, ela vai ser tratada com mais rigor. Bom, isso é muito bom a gente saber, porque Deus nos ama, e o amor de Deus, Ele sempre leva em conta, não apenas o momento, mas também a nossa conduta e o nosso percurso, porque Deus é um Deus de justiça, mas também de equidade. Esse foi o Top 15, nessa semana, se você gostou que vai comentar alguma coisa, sobre a justiça, sobre a equidade, o caráter, a tributos de Deus, o 15 também serve para nós nos pautarmos, para nós deixarmos dentro dessa lei do reino, deixem-me o seu comentário. Eu sou o José, vai ver se foi o Top 15. Top 15. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.